Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos de resumão do que rolou de melhor na semana de oitavas de final da Champions League, definidos os últimos quatro clubes a se classificarem para as quartas de final e se juntarem a Chelsea, Benfica, Bayern e Milan, que já tinham garantido classificação na semana passada. Então, pode deixar seu like, se inscrever, se gostar do vídeo e também compartilhar com os amigos, principalmente se você for novo por aqui. Na terça tivemos o 0x0 entre Porto e Inter de Milão, jogo em Portugal. Os donos da casa precisavam devolver a vitória por um gol de diferença para forçar uma prorrogação e buscaram até o último minuto esse golzinho que não aconteceu, inclusive com duas bolas na trave no mesmo lance e o brasileiro Pepe sendo expulso no fim do jogo. O resultado classificou a Inter, que finalmente supera as oitavas de final e se classifica para as quartas depois de 12 anos. E agora até abre a possibilidade de termos o derby de La Madonina na próxima fase, porque o Milan também está classificado. Então eu fiquei muito feliz, cara, com a classificação da Inter. Era uma das equipes que eu gostaria de ver chegando longe e já não é de hoje. É, pena que o Porto, né, teve que cair fora. Infelizmente, é isso, mata-mata. Se um time se classifica, o outro é eliminado. Claro que eu estou falando bem brevemente desse jogo, porque no mesmo dia o jogo que eu prestei mais atenção, como não poderia deixar de ser, foi Manchester City 7, Leipzig 0. Mas esse é o jogo que eu mais vou tecer comentários, beleza? Nem dá para fazer tantos comentários táticos assim sobre esse jogo em si, porque foi um atropelo. Talvez a maioria das pessoas já esperava uma partida difícil, né, pelo o que foi o jogo na Alemanha, pelo jeito que o City está oscilando na temporada. No fim de semana fez uma partida muito ruim, ou muito abaixo do esperado, né, diante do Crystal Palace na Premier League. Mas eu confesso que eu já imaginava, até cheguei a comentar com alguns amigos, né, que em seus domínios o City não teria maiores dificuldades, principalmente se conseguisse abrir o placar cedo. E o fez com 20 minutos de jogo, num pênalti cobrado pelo Haaland e assinalado pelo VAR depois de ninguém reclamar em campo. Eu achei um pouco estranho a marcação, teria sido uma mão na bola, porque o VAR está ali para corrigir erros claros no campo. Esse lance em especial divide opiniões, então eu não classifico como erro, claro. Mas foi o que o City e principalmente o Haaland precisavam para se destravarem no jogo. Dele sim, né, especificamente do Haaland dá para fazer vários comentários táticos. Além de ter marcado cinco gols na partida, a gente pode ver que vários gols não são muito de jogadas que são do feitio do Master City executar. Jogo aéreo, bola na trave que não entrou e ele foi lá conferir em cima da linha, rebote, bate e rebate. Mas isso mostra que o oportunismo do camisa 9, que ele tem, é muito importante, né, para o City. Como é importante ter esse tipo de jogador para quando o jogo natural que o Guardiola prega não dá certo. Inclusive o City entrou com um sistema tático sem laterais de origem. O Stones foi o lateral direito que caía para o meio e o Haque, como já está habituado, foi o lateral esquerdo que se converte no terceiro zagueiro com bola. O engraçado é que o Stones não é um meio campista, ele também é zagueiro. Nas pontas o Grilish e o Bernardo. Dois meias, por mais que o Grilish naturalmente seja um ponta, parta da ponta, e o Bernardo já tenha sido utilizado nessa posição várias vezes. Mas nota-se que era um time muito mais preocupado em ter uma linha de defesa com boa estatura e controlar o jogo no meio campo com passes do que acelerar pelos lados. E qual é a grande sacada por trás disso? Jogar em função do Haaland. Muito se questionava a falta de participação do Haaland na construção das jogadas, sendo um homem a menos nas ações com bola, que não necessariamente envolvia um terço final do campo. Mas ter essa alternativa de ter muita gente por trás procurando o grande finalizador do time e não criar jogadas de dentro para fora, explorando diagonais e pontas, foi um acerto do Guardiola. Se foi por circunstância do jogo ou se foi pensado, a gente nunca vai saber. Mas me parece pouco inteligente exigir que um jogador que tem como principais características passar as largas, aceleração, ataque ao espaço e principalmente finalização, participe do preparo das jogadas fora da área. Não é o mesmo que dizer que o City tem que jogar em função do Haaland sempre e alterar tudo que o jogo de posição prega. Mas se o clube contratou um jogador com virtudes diferentes da que o time estava habituado a jogar, porque não se tinha esse jogador no elenco, então o melhor cenário é criar condições para que ele se encaixe o mais rápido possível no contexto coletivo, com pequenas adaptações, é claro. Uma delas, afastar a defesa do adversário do próprio gol e acionar o seu centroavante nos passos em profundidade. Gols a gente já sabe que o Haaland sabe e como sabe fazer. Artilheiro da Premier League, da Champions League, quebrando vários recordes das duas competições na sua primeira temporada com a camisa do City. Para mim, forte candidato a ser, no momento pelo menos, o melhor jogador da temporada de clubes, excluindo a Copa do Mundo que ele não jogou, Noruega não se classificou. O que não pode, como o Marcelo Beckler da TNT Sports disse, é a gente tratar partidas que ele não faz gol e toca pouco na bola como terríveis e levantar debates sobre se seria um problema na engrenagem do time. E daí a gente tratar qualquer jogo que ele fizer dois ou mais gols como um calabouca de quem levanta esse debate. Não é por aí. O que temos que fazer é a análise. Qual é a ideia do time nesse jogo? Encaixa com as características das peças que estão em campo ou não? Ontem encaixou muito bem, né? 7 a 0, 5 gols do Haaland. Ele que foi substituído aos 62 minutos e frustrou muita gente que queria ver se tornar o primeiro a marcar seis vezes no mesmo jogo da Champions. Eu acredito que o Guardiola pensou muito mais na continuidade da temporada, né? Seis no placar, não tinha necessidade de arriscar o jogador, né? Poderia se lesionar, o time adversário poderia começar começar a apelar pra porrada mesmo, né? E aí ele ia acabar ficando de fora da sequência aí da temporada. Mas cá entre nós, podia ter ficado pelo menos mais uns 10 minutinhos em campo, né? Muita chance desse sexto gol dele sair dentro desse período. Mas, uma tarde histórica aí, tanto pro City quanto pro Haaland. Napoli 3 a 0, Eintracht Frankfurt. Jogo bem protocolar, né? Pela distância técnica dos dois times. Pelo que foi a ida e pela volta a ser na Itália. Napoli joga, pra muitos, o melhor futebol dessa temporada. Era muito favorito pra passar. E não decepcionou, né? 5 a 0 no agregado. Podia ter sido muito mais. E assim acabou a aventura do atual campeão da Europa League na atual edição da Champions. E mais uma vez, tô falando brevemente sobre esse jogo, porque não dá pra acompanhar os dois jogos simultaneamente. Eu prestei mais atenção. Um jogo que muita gente vivia a expectativa, né? De uma remontada do Liverpool diante do Real Madrid. Mas deu o Real de novo. Um jogo que teve um primeiro tempo bem interessante. Números de finalizações iguais pros dois lados, 8 a 8. Os dois goleiros trabalhando bastante. Tinha tudo pra ser o jogo dos goleiros. Mas com o Real melhor, de uma maneira geral, até no primeiro tempo. O Liverpool começou o jogo com muita intensidade, né? Como sempre, subindo pressão. E os jogadores acabam se desgastando demais nesse estilo de jogo. Se quando a bateria tá cheia, o time não consegue construir um resultado, quando cansa fica quase impossível. E o Klopp mandou a campo uma formação com quatro atacantes. O Gakpo por trás do Diogo Jota e o Salah e o Darwin pelos lados. Ele pensou em fazer quatro gols, né? Que era o que precisava o Liverpool pra não depender nem de prorrogação. Ou três gols pra levar um jogo pra prorrogação. Pensou nisso antes de marcar o primeiro. Aí que tava o grande erro, né? Do Liverpool. E dificilmente o Real Madrid deixaria de marcar jogando no Santiago Bernabéu. O gol demorou até demais pra sair, né? Foi só os 78 com o Benzema. E o segundo tempo foi de total controle das ações do Real Madrid. Só pra se ter uma ideia, o Liverpool terminou o jogo com nove finalizações. Só uma na etapa final. Foram oito no primeiro tempo. E o Real dobrou os seus números. Dezesseis chutes no total. Sete no alvo. Parecia que o Real Madrid tava precisando dos três gols pra conseguir a classificação. E o Liverpool ficou a impressão que aos poucos ele desistiu de lutar. Começou a administrar um pouco mais o elenco também pensando na sequência da temporada. Liverpool ainda tá brigando por uma vaga na próxima Champions League via Premier League. Beleza? Ainda teve até tempo, né? Do árbitro checar um possível pênalti no VAR pro Real Madrid. Mas nada foi marcado. Os atuais campeões seguem vivos na competição com uma vitória simples hoje. 1x0 só pra confirmar o 5x2 que foi na ida. E é isso, galera. De todos esses oito confrontos eu acertei o palpite dos classificados em seis deles. Errei o Borussia que caiu pro Chelsea e o Tottenham que caiu pro Milan. Na sexta-feira vai ter o sorteio da próxima fase. E é claro que a gente vai tentar projetar aqui no canal como devem ser esses duelos. Eu gostaria que Real Madrid, Bayern, Manchester City não se enfrentasse nesse momento porque são os candidatos a título nesse momento, na minha opinião. O Napoli também, né? Seria um quarto semifinalista que eu gostaria de ver. Seria legal ver o derby de Milão. Seria legal ver o Napoli e o Benfica. Mas se esses dois confrontos acontecerem, aí dois dos três citados vão acabar se enfrentando e o Chelsea vai sobrar para o outro, né? Pro pré-equipe que sobrou. Dentro dessas três que eu cito como as favoritas nesse momento Bayern, Real Madrid e Manchester City. Mas eu quero saber de vocês qual é o jogo que vocês mais querem ver na próxima fase. Deixa aqui nos comentários o seu palpite que vocês acharam dessa rodada também. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!